Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e desde já te peço para que você se inscreva, ativa o sininho aqui para não perder nenhuma notificação, ok? E também assista os outros vídeos, né? A gente sempre tem outros conteúdos aqui, né? De probabilidade estatística, linguagem SQL, álgebra linear, conteúdos diversos na área de dados, né? Que eu sempre faço aqui alguns resumos, alguns estudos de vários lugares que eu estudo e que eu trago aqui alguma novidade, algum conceito também, né? Então, também tem aqui um vídeo novo, né? Que é a administração de marketing, saiu há três dias atrás, que eu gravo esse vídeo, né? Dias três de junho, ok? Também temos Excel, Clicksense, Orange, Práticas de Marketing, Núcleo de Instituto de Google Sheets, SQL, Tableau e Python, ok? Bom, também me siga lá no LinkedIn. Vamos começar hoje a estudar um pouco de noções de probabilidade, né? Então, o primeiro conceito que a gente vai ver é o de probabilidade, que basicamente é o estudo de eventos, né? E resultados envolvendo um elemento de incerteza. Então, quando eu te pergunto, ah, qual a probabilidade de você jogar uma moeda e sair cara, né? Então, isso é uma probabilidade, um resultado envolvendo algum elemento ali de incerteza. No momento que você joga a moeda e ela não cai ainda no chão, por exemplo, você tem certeza se vai ser cara ou coroa. Então, é aí um conceito primordial. Depois disso, a gente tem um conceito de espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento aleatório, né? Então, vamos supor que você tenha ali a probabilidade de você estar num jogo de uno, e sair o resultado ali de alguma carta, né? Então, você tem várias cartas dentro de uma pulseira, que você vai estar tirando ali no momento da sua partida. Então, o espaço amostral, ele é um número numerável e finito. Então, ele também tem que ser contado, né? Não pode ser infinito para ter um espaço amostral, pelo menos nos eventos básicos. E os resultados do espaço amostral, né? Eles são equiprováveis. Bom, posteriormente a isso, a gente tem o evento. Então, para cada evento, há uma probabilidade anunciada. Vamos supor que você pegue um dado, né? Desde que não seja dado de RPG, tá? Porque dado de RPG tem mais de 15 lados. Então, falando do lado clássico, né? 1 ao 6. E aí, vamos supor que você, no resultado de um lançamento, você quer saber se o número vai ser pá. Então, você tem os resultados ali, ó. Dentro do evento, ele ser o 2, o 4 e o 6, né? Então, você teria uma probabilidade de 3 sobre 6, né? São 6 lados. Você tem 3 possibilidades, 3 eventos de acontecer. Temos o evento possível, que é o evento que está fora, que está impossível, no caso aqui, né? Deixa eu colocar aqui. O evento impossível, que é um resultado fora do espaço amostral. Então, vamos supor que nesse dado de 6 lados, você quer sair um lado 8. Não é possível, né? Não tem esse evento possível ali dentro. Temos o evento certo, que é um evento, realmente, ele vai ocorrer naquela determinada situação. Então, por exemplo, qual a probabilidade da data da independência cair no outro dia, na independência do Brasil? Nenhuma. Ela sempre vai ser celebrada ali no dia 7 de setembro, né? Sempre vai ter, por exemplo, o evento de desfile, né? No dia 7 de setembro, porque realmente é naquela data. Aquele evento, ele é certo para acontecer naquele dia. Bom, nós temos também os eventos mutuamente exclusivos. É quando o acontecimento de um evento impede o outro de ocorrer. Por exemplo, o lançamento de uma moeda, né? Ela ocorre cara. Já excluiu a possibilidade de ter coroa, né? Ou seja, você só cai cara ou só cai coroa. Os dois, eles não conseguem acontecer no mesmo tempo. Então, aqui no exercício 1. Vamos supor que você tem uma loja de fast food, né? De hambúrguer aí, sei lá. E você está fazendo uma promoção, né? Você está colhendo dados de pessoas, né? Para você fazer uma promoção ali e sortear. Então, você sorteou 51 homens e 222 mulheres, olha. Então, você vê que o seu público, ele é de maioria feminino, né? E aí eu te pergunto. Qual o espaço amostral das pessoas que irão participar da promoção? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis, certo? Então, você vai pegar todos do seu espaço amostral. Então, você vai somar a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres. Você vai ter 173 mulheres, pessoas, né? No caso, tanto homens quanto mulheres dentro do seu espaço amostral. E agora eu te pergunto. Qual a probabilidade de ser sorteado um homem na promoção, né? Então, você vem, você pega a quantidade de homens e divide pelo seu espaço amostral. E você vai ter que 18,68% de probabilidade de ser sorteado um homem. E qual a probabilidade de ser sorteado uma mulher, né? Então, você vem também, pega a quantidade de mulheres e divide pelo seu espaço amostral. E você vai ter 81,32% de chance de sair uma mulher no seu sorteio, né? Então, a probabilidade de sair uma mulher no sorteio é muito maior. Bom, outro jeito também de a gente estimar, né? Esse resultado, por exemplo, é com a frequência relativa. Então, podemos realizar uma estimativa da probabilidade, analisando o número de repetições, que é a frequência, né? Então, você vê que quanto mais o número de repetições ele acontece, maior a nossa probabilidade de ter ali uma assertividade. Então, por exemplo, qual a probabilidade do comprador ter 30 anos? Você fez uma primeira venda e você teve uma ocorrência de 30 anos, né? Então, você tem de 1 a 1. Você fez uma venda de uma pessoa com 19 anos. Então, você tem uma ocorrência de 1 para 2. Você percebe que quanto mais você vai fazendo vendas, vai aumentando, certo? Porém, aqui, ó, você tem uma idade de 30 anos na primeira venda e na quarta venda, você também vendeu para uma pessoa de idade de 30 anos. Na sétima, você fez uma venda para uma idade de 30, na oitava também. Então, você vê que a probabilidade de chance de eu tirar uma pessoa de ter, né? A probabilidade de um comprador ter 30 anos vai ser muito maior do que eu tirar uma pessoa que tem 21 anos, né? Então, você vê que aqui a gente tem uma probabilidade maior. Então, isso, a gente consegue ter uma probabilidade mais assertiva, utilizando também a frequência relativa. Bom, outros conceitos modernos, que são os osciomáticos, eles definem que a probabilidade de qualquer evento a ocorrer, ela é sempre positiva. Ou seja, P é maior ou igual a 0. A probabilidade, ela sempre vai estar entre 0 e 1. Ou seja, a probabilidade vai estar entre 0 e 100%. A probabilidade não tem como ser maior que 100%, tá? E se A e B são eventos de S, mutuamente exclusivos, então, P, A união B, que é a união de A com B, é igual a P mais A mais B de B, ok? E aí, eu também coloquei aqui um estudo para que vocês... Coloquei um estudo aqui para que vocês utilizem, né? E estudei um pouco mais também dos axiomas de probabilidade, tá? Aqui tem os tipos, explicações, exemplos e também exercícios para a gente praticar, tá bom? Nos próximos vídeos, a gente vai ver mais exemplos, mais exercícios, utilizando aqui o nosso Google Planilhas, nesses conceitos, ok? Bom, até a próxima e foi!